bom dia pessoal vou mostrar aqui para vocês é um pé de xirimum que tem aqui pessoal no mato não conheço por xirimum né outros conheço por abóbora e eu vou mostrar pessoal essa aqui ó debaixo do mato tem essa grandona tá aqui olha pessoal essa daqui ó vou mostrar aqui mais um para ver para vocês aqui vou mostrar para essa mais outras que tem aqui desse lado também ó aqui gente tá um tá gente comer um um capi gente muito grande ó e olha para saber tá aqui debaixo eu vou mostrar aqui pessoal tem um mais aqui na frente pessoal é dá para vocês perceberem gente que eu tô falando um pouco cansado é porque a gente tá gravando aqui para vocês aí aqui no mato tinha dois bichos brigando com o outro aí pessoal eu pensava que era os meus gatos eu pensava gente que era os meus gatos aí eu fui para ele geram a gravação aqui gente ficar reira mas não era eu acho que era um bicho do mato que tava brigando com o outro aqui ó olha pessoal tem essa aqui também ó olha tem essa aqui ó esse peça aqui essa abóbora o aqui que vocês conheçam aqui ainda tá novo pessoal olha e eu acho que tá tudo em pessoal debaixo desse capinho olha aí pessoal o capinho ele foi gente arrancado todo mas não teve jeito não olha já de pendão aqui ó ó tem essa outra aqui pessoal que não é tão grande também ó olha e dá para ver bem pessoal ainda agora a gente tem outra aqui também olha olha pessoal aqui ó tem essa outra aqui olha isso aqui já tá quase boa de tirar nem tanto pessoal porque ela só tá boa de entrar mesmo quando o talo fica fica seco né que essa parte daqui né gente então pessoal vou mostrar mais uns que tem por aqui ó não sei se eu vou conseguir achar pessoal porque o mato aqui tá maior do que eu pessoal mas eu vou tentar mostrar umas que tem por aqui aqui gente foi de minha mãe jogou lixo aí elas foram nascer pessoal aqui nasceram e de fato pessoal que as ramas dele vai longe viu e aí pessoal o dia tá assim hoje ó meio nublado para chover e vai ser pessoal um vídeo pequeno por conta que são pouca pessoal que tem aqui eu vou tentar mostrar uma que tem desse lado e o chão não tá aqui ó vai correndo ali espantado olha gente tem uma para aqui que eu vou tentar mostrar vou ver gente eu acho ela ela tá para aqui gente não sei para onde eu acho que eu já achei pessoal ela aqui ó pessoal que a minha mãe põe o lixo aí nasceu aqui esse pé olha pessoal tem um lá dentro olha eu vou passar aqui essa matar você olha a gente tá lá ó e não escondidinha lá dentro olha olha o pessoal ali ó é isso aqui pessoal é abóbora girimão né que nem algumas pessoas conhecem então é isso pessoal esse foi só um pequeno vídeo pessoal mostrando aqui para vocês os pediários de girimão aqui por causa do e aí pessoal eu acho que tem na faixa de umas cinco gente as florzinhas bem amarela Olha então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem desse pequeno vídeo não é um vídeo tão longo pessoal mas eu vou encerrar aqui o vídeo e é isso aí pessoal até o próximo vídeo gente se Deus quiser